Olá, hoje estou fazendo a frente de um casaco e essa frente tem um detalhe bem interessante que eu gostaria de mostrar para vocês aqui eu tenho duas cores trabalhadas a cor de fundo e a cor do desenho para fazer esse desenho nós já fizemos inclusive em outras peças essa mesma técnica deixo pontos em suspenso vou trabalhar apenas com essa parte central colocando a cor fantasia no texto somente essas agulhas seis carreiras tenho bem claro quais os pontos eu tenho aqui embaixo para colocar nas agulhas então fecho como fosse uma barrinha dupla pego os pontos embaixo e coloco de volta para as agulhas em cima essa é a cor de fundo aqui a cor verde é bem grossa é uma lã clube a cor dela muito linda 2610 a tex não é tão alta mas a regulagem eu preciso usar na 10 e a cor fantasia eu estou usando quatro fios de lã industrial 228 para equiparar ao a grossura a espessura da lã de fundo da lã principal pego os pontos embaixo e coloco fechando essa barrinha depois que eu fechei troco a cor deixo essa cor fantasia em espera não preciso cortar coloco a cor principal no carro e tiro essas agulhas do suspenso ou baixando ou tirando do H aqui eu escolhi fazer quatro carreiras da cor de fundo e seis carreiras na cor fantasia faço um novo desenho trazendo as agulhas laterais para suspenso coloco o carro também no suspenso e coloco a cor fantasia no carro vindo bem devagar para não caírem os pontos aqui de começo faço seis carreiras poderiam ser oito carreiras também que ele ficasse mais graúdo mas seis carreiras já está bom para esse trabalho aqui apanho embaixo os pontos da primeira carreira e coloco para a máquina fechando essa barrinha e o trabalho é só esse mas faz um efeito visual bem bonito aqui poderia acompanhar também na lateral outro trabalho uma trança ou um furado alguma coisa assim para não ficar apenas o desenho central sendo feito mas isso é para um próximo modelo essa daqui precisa ser dessa forma terminei de colocar os pontos tiro a cor do enfeite deixo em espera e tiro as duas laterais do suspenso faço quatro carreiras e assim o trabalho vai ficando no avesso como se estivesse sendo feito uma listinha bem fininha porém no lado direito o efeito é bem diferente eu vou fazendo mais alguns aqui e já viro para vocês observarem ergo os pontos carro em suspenso coloco a cor e sempre o fio fantasia por cima das agulhas que estão em suspenso aqui no lado direito para não cair ponto também seguro com a mão aqui embaixo fecho a barra Vamos lá. Vamos lá. E assim vai seguindo o trabalho. Ele é fácil de fazer, feito apenas na parte da máquina. A barra embaixo eu fiz em canelado um por um, mas também poderia ser começado em barra dupla. Então, esse é o lado avesso. A junção, aqui na troca das cores, vai aparecendo uma continuação do fio. Mas isso, pra mim, não incomoda, ela não é muito comprida. E no lado direito... Fica um efeito bem interessante. Eu vou fazer mais alguns tiros da máquina só pra mostrar pra vocês. E aqui, o nosso trabalho no lado direito. Ele formou uma espécie de túnelzinho aqui. As bordas, em função de serem apenas seis carreiras, não aparece o furinho na borda. Não aparece ele aberto. Se fossem mais carreiras do que seis, ele ficaria com um detalhe furadinho aqui no meio. Mas, essa não é a ideia pra esse trabalho aqui. Aqui, podem ser carreiras contínuas. Ou, como essa que eu vou fazer, eu vou dar espaço na cor principal, apenas em carreiras lisas. E repetir pra cima a mesma quantia de desenhos feitos aqui. Esse é um trabalho que pode ser feito em colorido, essa parte como nós fizemos. Ou pode ser feito também na própria cor da lã principal. Só que sempre com dois novelos, trabalha com dois novelos. O que fica no carro sempre pra parte reta, pra parte que não tenha esse suspenso. E essa parte central sendo feita no suspenso. Porque daí não tem tanto corte de linha, não tem tanto fiapo. E, se caso precise desmanchar, você tem a lã inteira. Essa é uma ideia muito interessante, que dá pra fazer sozinho ou acompanhando. Acompanhando outro tipo de desenho aqui no lado. Tipo, por exemplo, tranças. Por exemplo, um furado. Feito com transportador também. Quando se está fazendo a cor de fundo. Essa, então, é a nossa ideia pra hoje. Bom trabalho!